Oi, bem-vindo ao canal sobre cães. Esse canal tem o objetivo de trazer a você mais conhecimento sobre cães. Nesse canal tem vídeos novos toda semana, falando de curiosidades, dicas de adestramento de cães, e muito mais. Com o objetivo de trazer a você mais informação e conhecimento sobre cães, para que com isso evite problemas indesejados no futuro, ou até mesmo ajude a resolvê-los no presente. Então não perca mais tempo, inscreva-se agora mesmo no canal, e faça parte desse grupo.